E vamos saber como fica o tempo amanhã em Sergipe com Samara Fagundes. Na madrugada desta terça-feira, a previsão é de tempo encoberto em todo o estado. Mas durante o dia, o sol predomina em Sergipe. No litoral, ó, só parcialmente nublado. Já nas demais regiões, céu claro e clima muito quente e abafado. Destaque para as regiões Centro-Sul, Agreste e Alto Sertão, onde são registradas altas temperaturas e clima seco. A intensidade dos ventos varia de leve a moderada. Amanhã em Aracaju, céu parcialmente nublado de manhã e poucas nuvens à tarde. Temperatura mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Lagarto, céu parcialmente nublado de manhã. À tarde, tempo aberto e clima muito quente por lá. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. No Alto Sertão, em Nossa Senhora da Glória, céu claro durante todo o dia e clima quente. A temperatura varia entre 23 e 35 graus. Ainda nesta terça, na capital, maré alta às 9h23 da manhã, quando o nível da maré chega a 1,70m. Maré baixa às 13h43 da tarde.